O que é isso? Aplausos 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 Muito bem, nos encontramos com a figura Gatorade do partido, o Sr. Ruben Montaño do equipe PDD. Ruben, um pequeno presente de Gatorade, foi escolhido como figura. Ruben Montaño, reconhecido futbolista, profissional futbolista, o último equipamento que jogou foi independente do Valle. Ruben, como te sientes de ter sido a figura e ter logrado este triunfo? Bom, estou feliz de jogar novamente, depois de tantos meses de estar em casa, para de novo desenvolver o que mais me gusta e contento por o triunfo, que o merecemos. O Dr. Stalin, que é o dirigente de ustedes, é um pouco preocupado ao inicio por o tema da pandemia e demais. Como fizeram vocês para prepararse? Porque han venido ganando os últimos partidos, pareciera que entrenaran sempre. Cuéntame, como se preparan vocês? Bom, penso que cada quien, no seu espaço que tenha, na sua casa ou em algum lugar que já estava treinando para não perder o físico, que é o mais importante, porque sabemos que dentro da cancha temos que correr, então, todos nos hemos venido preparando de diferentes formas para poder venir a jogar cá. Listo, Ruben. A quem lhe dedicas este triunfo e algum saludo para alguém? Bom, primeiramente a Deus, porque ele é o que me tem vigente, jogando todavía e me protege de toda lesión. E um saludo.